Gente, o brasileiro não faz festa, mas que estão no funcionamento direto por autódromo internacional de Curitiba. E aqui a parte de competições, cada um mais dois, cada um querendo competir. É som, é mulher, o que tiver pra competir. 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 Todos tentando fazer a melhor classificação. E oito Amarelo Seria como a nossa categoria Pro Master O que é isso? Vamos lá. Tchau, tchau.